Ali Oliveira, o primeiro confronto é no gol, Rafael Cabral representando o Peixe, campeão da Copa do Brasil e Paulista, primeiro semestre de 2010, e o Cássio representando o Corinthians, campeão brasileiro de 2015. O Rafael jogou muito no Santos, mas o Cássio é um dos grandes ídolos da história do clube, inclusive, né, e esse título o Rafael não concorre no Santos, embora tenha catado muito, eu vou de Cássio. Boa, o Luiz BLP fala assim, pede likes, é que a galera quer escutar o áudio, tô com 4 mil likes, a gente solta o áudio no final do programa, hein. André Henning? Ah, eu vou de Cássio também. Mauro Beto. Chegou uma mensagem aí de uma querida, hein. Putz, não, outro chefe, como se precisasse, é bom, é o seguinte, ferrou o fim de semana, já tava, é, perdi aqui o rebolado, Cássio, Cássio, Rafael, tudo isso, baita goleiro, foi fundamental em 2010, mas o Cássio, como tantas vezes, sobretudo, claro, nas conquistas, foi essencial pro Corinthians, Cássio. A gente vai ter alguns duelos que certamente vão ser decididos com maior facilidade, mas teremos outros espetaculares aqui pela frente também. O próximo acho que é mais fácil, André, parar contra Fagner. Para, para, para. O Carluxo do futebol, talvez. Ô, louco. Ô, Mauro, é, abra aí então a zaga com um duelo fantástico, hein. Abre a zaga ou o Romário. É, é, Edu Dracena pro Santos de 2010 e Gil pro Corinthians de 2015. Porra. Cara, altíssimo nível, né, tentando, Gil, fundamental, cara, mas eu ainda fico com o Edu Dracena, é questão de gosto, assim, de tecnicamente falando, tá, mas é, se fosse Gil também, é altíssimo nível, cara, o que jogar pra cima vai tá muito bem defendido, eu fico com o Edu Dracena, Edu Dracena. André Henning, um voto para o Edu Dracena. Eu, 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 eu quero votar no Edu Dracena, mas eu não vou perder a chance de deixar essa briga pro Alê decidir, então, vou votar no Gil só pra deixar o... E muito justo, muito justo. É, porque os dois são, os dois são, os dois são, os dois são muito bons, então... Sem dúvida. Eu, 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 provavelmente votaria no Dracena, mas deixa o Alê se virar um pouquinho, né? Ô, Chumaço, resolve aí, então. Mas você correu um risco desnecessário, viu? Isso que eu tinha aqui pra te dizer. Aliás, a participação do Dracena aqui no, de placa, foi muito legal, muito... Principalmente porque ele tem certeza que o nome do Luiz Freitas é... É Zeca. É Zeca Camargo. Isso é uma coisa que não tem preço. Isso é maravilhoso. Agora, cara, eu vou respeitosamente votar no Gil pra essa disputa aí. É, o Gil, inclusive, que foi um jogador selecionável também, né? E, e pra mim, era um, era um, o senhor daquela zaga lá. Então, olha só, até aqui são três jogadores... O Gil fez muito um zagueiro que não era tão bom antes dele, de fazer parceria com ele, virar muito bom. Então, olha só, até agora, três votos para o Corinthians em 2015. Cássio, Fagner e Gil. E o André vai abrir a disputa entre Durval e Felipe. Ah, vou votar no Felipe. E gosto muito do Durval também, mas vou votar no Felipe. Olha só, o Corinthians já vai apontando para a quarta vitória em quatro votos. Mauro Betim. Só acho, acho não, pra mim tem razão, desculpa a pretensão, né? Não era esse o emparceramento, mas entre Felipe e Durval, o Felipe jogou uma bola fantástica. Pra mim, o emparceramento seria Felipe e Edu Dracena e Daria e Edu Dracena também por pouca coisa. Gil e Durval, aí Daria e Gil. Agora, Felipe e Durval, apesar de toda eficiência do Durval, como a gente falou da outra vez, eu fico com o Felipe que jogou uma... Até porque o Felipe jogou um futebol que nem ele sabia que ele tinha. E só o... Talvez os maiores acertos da carreira do Tite tenha sido acreditar tanto no Felipe quando ninguém acreditava mesmo. Só ele e Felipe. Só ele e Felipe. Nem o Felipe. E depois não acreditou mais, né? E aí, não, é o argumento que ele usa... Fica um tempo sem acreditar mais. É, o argumento que ele usa, que eu discordava dele, mas entendo, é que a Liga Portuguesa não tem esse nível de competitividade, que eu discordo em relação principalmente ao desempenho do Felipe. Mas o Felipe é tudo isso que a gente tem visto. E que eu, sinceramente, não imaginava que fosse. Não só eu. Amigos, companheiros, colegas, eles também não achavam. Não, eu acho legal porque a gente vê que assim, que a galera vai votando, né? O Alexandre Ribeiro fala, Felipe, óbvio, Jadson Ramos, Durval, fácil, Dean Winchester, Durval, Rover, Durval, e aí alguém mandando aqui, o Entubado, Entabuado, mandou Felipe, e por aí vai, tá? Então assim, é legal que a gente tem o... Eu gosto desse assim, voto, Felipe, fácil, Durval, fácil. Que aí já mostra que não é. Se um manda fácil para um lado, outro manda fácil para o outro, não é tão fácil assim. Ali, Oliveira, tá 2x0 para o Felipe. 3x0 para o Felipe. Aliás, foi uma belíssima dupla de zagueiros. O Gil melhorou o Felipe. E hoje o Felipe é um zagueiro absolutamente estabelecido na Europa. Embora também respeite muito o futebol. E a simpatia, né? O sorriso fácil do Durval. Bom. Ai, ele era maravilhoso. Ele é quieto. Eu só falo, né? Zagueiro tem que ter a cara do... É, só para deixar... Eu sei que, claro, o que o Lê está falando, mas só para deixar claro, ele não era antipático. Ele era daquele jeito. Mais ou menos mal comparado com o Dida. Só não falava e não sorria. É, olha só. A partir de agora, a gente pode ver o Santos reagindo. A gente começa com o confronto entre Léo e Wendel. Pode começar, Lê. Lá na lateral esquerda. Eu vou de Léo. Eu vou de Léo. Aliás, o André sempre fala isso. Eu nem gosto muito. Mas ele sempre comenta muito que perderam o anel do Wendel, né? Perdeu o anel. E todo mundo quer saber quem está com o anel do Wendel, né? Ai, meu Deus do céu. Um voto para o Léo. Ele acha que é legal. Mas olha, nem o presidente em reunião ministerial fala, que a maioria é essa, Lê. Não, não falaria. Ô, André, Léo contra o Wendel. Léo. Léo, tá. Léo. E assim, o Alexandre, ele até joga o segundo jogo. Só para te avisar, que às vezes você é um bom apresentador, um ótimo narrador, um excelente apresentador, eu diria até, e um grande parceiro, amigo, embora seja horrível no futebol, esse feito de travesseiro aí. O André, ele já saiu do programa, não sei se você percebeu. O André tem a bateria dele, ela vai até um certo limite. Depois entra o quê? Eu fico lendo aqui as mensagens da galera. Não, depois entra o filho do babuíno, o pequenino babuíno. Ah, ah, ah. Hoje a gente tem que terminar. Eu tenho que mostrar um negócio aqui. Peraí, eu vou ver se eu acho aqui, cara. O babuíno tinha que estar aqui no programa. Você tem que aproveitar o André nos primeiros 15, 20 minutos. Depois aí, irmão, não fale besteira. Deixa eu ver se você mandou isso aonde, Alê? Porque a galera me mandou no Instagram, não sei se eu vou achar agora. Você botou aqui no grupo ontem, ó. Isso é muito bom, olha só. É, é isso aí, ó. A creche do babu, cara. Isso a galera mandou para a gente aí nas redes sociais. Maravilhoso. Vitor Sérgio Rodrigues. VSR e sua turma trazem diversão para toda a família. A creche do babu. Ai, que delícia. Mas vamos voltar para a nossa disputa aqui. O Léo ganhou dois votos, Mauro Betting. Ah, Léo. Como alguém falou aí fácil quando não era fácil, essa é fácil. Grande Léo. Tá bom. E a galera mandou aqui, assim, ó. O Ender disse que é o Léo, mandou aqui. Então é por aí. Ó, 4 mil likes eu vou liberar o áudio proibidão, hein. Proibidão do dia do Alê Oliveira, hein. Arolca de 2010, Ralf 2015. Mauro Alexandre Betting. Cara, são dois jogadores, embora fizessem a mesma função, com características muito diferentes, né. O Ralf, muito bem, não é o melhor do Ralf, o que não significa dizer que tenha sido pior, a regularidade dele é impressionante, espantosa pelo Corinthians, mas o Arolca dava uma qualidade e um jeito àquela equipe muito bom. Embora o Ralf também sustentasse muitas coisas daquele ótimo Corinthians em 2015. é que são tão, embora mesmo as funções, são tão diferentes as características, mas eu acho que o Arolca, até porque o levou a seleção pra mim merecidamente, eu fico com o Arolca. Ô, André, tá 1x0 pro Arolco, o confronto é contra o Ralf. Vou deixar pro Alê de novo. Alê, vai ganhar seu salário aí. É que nem sempre vai pra mim, mas o... É, acostume-se! Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, o Ralf, ele foi um especialista, né, um... Teve excelência, né, na marcação, na proteção, na cobertura e tal, tanto que ele criou, ele tem um dos grandes momentos da vida, tá no Havaí, né, o Ralf? Ah, tá lá, vai? É, tá lá, vai aí. E ele foi jogar. Ah, o Havaí e o clube. Não, o Havaí com A. Ele e o Bettina, ele e o Jack Johnson, tô lá. Exato, eu tô no meu Deus do céu, parede. Ele foi pro Havaí, cara, e eu, pô, eu queria estar lá também. Junto com a Baby, isso. O Havaí, né? Eu falei que ontem, ontem passou alguma coisa na televisão, de mar, de praia, e eu fiquei olhando assim, eu falava, cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando essa porcaria acabar, vai se dar um mergulho no mar. Vai se dar um mergulho. Eu fiquei tanto com aquilo na cabeça que eu devo ter sonhado com o Havaí. E aí, pô, o nego falou, Havaí... Ainda bem que, há poucos minutos atrás, eu avisei que perdemos o André e... Enfim, eu já tinha feito esse alerta. Mas vai, vai até. Vai no mar, vai dar a salgada no badalo pra dar uma soltada nessa musculatura. O que eu tava falando é que o Ralf, ele tem uma honraria que poucos homens vivos ou mortos possuem, né? Ele entrou pra escalação moleque, né? Ah, é, né? Ele, o Ralf, tem um volante Ralf, aquele que chega atropelando. Então, é uma coisa que eu tenho um carinho, eu tenho uma coisa por ele, né? Mas eu vou votar na versatilidade e na dinâmica do Arouca. Arouca, portanto, ganhando aí o primeiro voto no meio de campo para o time do Peixe. Wesley contra Elias. Eu vou começar com o Mauro Betting. Esse ainda é... Esse ainda, Mauro? Aquele Wesley é bom. É bom, é isso que eu ia falar. E aquele Elias bom também, né? Elias bom também, verdade. Muito bem também, ainda na segunda passada pelo Corinthians, foi de uma ótima passagem em 2013 pelo Flamengo. Repito, aquele Wesley que se perdeu mesmo, quando foi para o Werder Bremen, não voltou, ficou por lá, era ótimo. Tanto é que também chegou à seleção brasileira, mas o Elias era melhor. Elias. Um voto para o Elias. Ali Oliveira. Eu vou de Elias. O Elias jogou muita bola, pô. O Elias, ele acaba indo para a Europa ali, né? Atlético de Madrid, depois foi para o futebol português. Mas jogava muita bola, muita bola mesmo. E o Wesley, infelizmente, não sei, cara. Parece que aquele... O bichinho do... Você entende, né? O bichinho do ticet-ticet. Parece que picou ele em algum momento e ele deu uma... Uma tiriçada aí. Mas eu vou de Elias. André Henning, dois votos para o Elias. A galera está aqui na expectativa de chegarmos aos 4 mil likes. O Luiz Guilherme Screaming fala like. Nicolás Logueira, dá like. Joe Ninja, mandando que é Elias. O Christian Ryan, o Rio, está dizendo que é Elias muito fácil. Dá like. É o que a galera está querendo. Like. Vou fazer igual a casa. Açaí, açaí. That's the way I like it. É, boa. Vamos lá. Eu vou começar a desenvolver um pedido desse... Aí, está Darth Vader. Está Darth Vader. Eu vou desenvolver um pedido desse de like, igual os caras fazem vendendo um negócio na praia, né? Ah, açaí, açaí. E aí, meto um like desse aí. A árabe, a árabe, a árabe. André, agora está legal já. Pode falar. É, eu vou de Elias. Tá bom. O Elias ganhou. Essa aqui. Aroque Elias. E aí, André Henning? E? Ganso de 2010 ou Renato Augusto de 2015? Que baita duelo. Dois de seleção, né? Ganso de 2010. Claro. Mas... Renato Augusto de 2015 também, né, cara? Espetáculo. Meu Deus do céu. Puta, eu vou de Renato Augusto. Um voto para Renato Augusto. Mauro Betting. Ganso de 2010 é aquilo que eu falei naquela época, né? O doutor Sócrates, um dos eventos que a gente fazia, falou que ele era um dos dez maiores jogadores que ele tinha visto na vida. E ainda estava a sobra, o Sócrates, enfim. Estava? Estava. Dessa vez estava. Naquele momento. Quarenta minutos depois, não. Era um espetáculo. Mas, cara, eu vou até para uma cobrança ao Ganso, que talvez não seja o ambiente... Está feita, mas, enfim, o voto de cada um. Cada um justifica o voto e até os injustificáveis. Mas o Renato foi, para mim, melhor do que o Jadson. Para mim, foi o melhor jogador... No meu voto, ele foi o melhor jogador daquele brasileiro de 2015, fazendo funções que até então ele não havia feito. Então, até por essa versatilidade, pelo crescimento dele, eu vou ficar com o Renato Augusto também, assim como o André. Olha só... Então, numa boa conclusão que a gente está chegando aqui, é que no melhor dos dois, o Renato Augusto foi melhor que o Ganso. Então, o Ganso me irritou pouco. De novo, aí pode cobrar realmente essa incoerência, mas o Ganso me irritou tanto desde então, embora compreendendo que poucos jogadores conseguiriam manter o nível operando como ele operou os dois joelhos, não é só um, os dois, isso atrapalha, mas outras coisas atrapalharam também. Mas o Renato me encantou também. O Ganso foi maravilhoso, mas eu peguei um pouco o conjunto da obra e insisto, pode cobrar a coerência, é um voto útil, sei lá, mas dessa vez eu vou votar no Renato Augusto. Bem que o Alê falou que o André já tinha ido, né, que já tinha acabado para ele, até caiu aqui da nossa chamada o André Henning. O Alê, dois votos para o Renato Augusto, cara, achei que a gente ia chegar ou empatado ou já definido para o outro lado. É, para mim, com relação à carreira, não dá nem para comparar, e regularidade também, não dá para comparar, só que eu acho que em 2010 o meu voto é no Ganso, porque acho o Ganso mais genial, o Renato Augusto mais jogador, e mais completo e tal, mas a genialidade do Ganso me seduz completamente. É, não, e o que me seduz é o Alê dividido assim, em duas janelas, como está aqui agora, depois da queda do André, que fica só aqui, nariz para cima, e três papos na janela de baixo. Então, agora, o André voltou agora, era uma coisa maravilhosa. a imagem do Alê dividido em dois quadradinhos, tá? Bom, ganhou o Renato Augusto. Alguém, algum jovem que esteja passando aí pela terceira casa dos três porquinhos, a casa de tijolos do Piro Quento, ensina essa mula a botar o telefone no silencioso. Pelo amor do meu santo Deus. Não, não posso. Não, viu? Pronto. E olha, tá tranquilo, tá... É, reta final. Bom, o Renato Augusto ganhou por dois votos a um, hein? Ganhou por dois votos a um. Jadson, 2010, Robinho... Desculpa. Robinho, 2010, Jadson, 2015. Ale Oliveira. O Jadson é um dos jogadores em atividade que eu mais gosto de conversar. Esse é uma resenha raiz. Outro dia eu bati um papo com ele. Ele estava lá em Londrina, lá no sítio que ele tem. Esse é nota mil, nota mil. E jogou muita bola também. É que eu acho que aí a culpa não é do Jadson. Mas é porque, assim, é o recorte da temporada, né? Eu sei que no Ganso a gente teve aqui... O Mauro mesmo falou, né? Os dois jogaram tanto que o que acabou desequilibrando em favor do Renato foi a sequência. Aqui, certamente a carreira do Robinho é uma carreira internacional maior do que a do Jadson. Um cara com futebol mais reconhecido do que o do Jadson. Agora, em 2010 o Robinho jogou mais do que o Jadson em 2015? Eu acho que aí é mais equilibrado. Eu acho que é mais equilibrado. O Jadson também deitava lá no Shakhtar, né? Mas eu, mesmo assim, eu vou votar no Robinho. Tá. Um voto para Robinho. André Henning. Robinho. Robinho de 2010. Mesmo não tendo sido o auge, eu não vou de Robinho. Então, beleza. Mauro Bet. O Robinho na história do Santos é um negócio absurdo, né? E ajudou muito a molecada. O próprio Neymar, mais ainda o Ganso também. Até assumindo algumas broncas. O cara foi muito importante. Agora, o Jadson, como eu destaquei, o meu voto foi do Renato Augusto. O Jadson ganhou, aliás, como craque do brasileiro e foi muito bem votado. Foi fundamental, cara. O Jadson jogou demais. Para mim, a melhor temporada que eu vi do Jadson. Não só pelo Corinthians. Mas ainda eu vou ficar com... Exatamente ao contrário de alguns dos argumentos que eu usei para votar no Renato Augusto. Eu não vou ficar com o pacote do Robinho. Uma frase maravilhosa. É o pacote do Robinho. Então, mas dessa se sai da boca do Alê Oliveira. Se o pacote do Robinho sai da boca do Alê Oliveira... O pacote do Robinho. É o que eu uso a curta, né? O pacote do Robinho. Se o critério for pacote, o Fabão tem que ganhar. O prêmio chama Fabão. O prêmio Fabão, o The Best. Se o pacote do Robinho sai da boca do Alê, aí eu... Agora, é, sai da minha boca, eu vou falar o que vai sair. Agora, o que tinha de... O Mauro acabou de se entregar. Mas o que tinha de jornalista que ficava atento ao pacote também era uma grandeza. Vamos falar a verdade. Vamos para a próxima disputa. Assim, na verdade não vai ter disputa. O André congelou. Não, não congelou não. Tô aqui. Tô aqui. Não, não congelou não. E assim, aqui é Neymar contra Malcom. Então vai ser Neymar para todo mundo, né? Pode ir, pode ir. Jogou muito o Malcom, ainda mais para a primeira temporada. Mas Neymar, né? Neymar. Deixa eu só fazer a conta aqui. Um, dois, três, quatro... É. Não vou falar a conta, não. Vamos para a disputa final que é entre Wagner Love e André. É, Wagner Love e André representando o Santos de 2010. Ali, Oliveira. É... Eu vou de Wagner Love. Eu vou de Wagner Love. Embora não tenha sido o melhor dele, mas eu não... Poxa, eu gosto tanto do André, mas é por outros motivos, viu? É, não, porque assim, é o que o pessoal fala, né? Que o André, tudo que veio na carreira do André, veio pelo que ele fez ali naquele momento, em 2010, naquele primeiro semestre. E o Wagner Love também, o Wagner Love, ele começa mal, aí perde a vaga para o Luciano, que aí machuca gravemente, e aí volta o Wagner Love e dali ele arrebenta, né? Mauro Best. É isso mesmo. Exatamente isso. O Wagner começou mal, a ponta e perdeu lugar no time, o Luciano entrou muito bem, teve a lesão e o Wagner voltou muitíssimo bem, inclusive ajudando a frente, como nunca havia feito na carreira, taticamente muito bem. Eu falo sempre, com maldade, que o André precisa pagar um dízimo para o Neymar. Ele vive de 2010, um brilhareco, principalmente no esporte, quase nenhum para tantas contratações. E o Wagner Love, né? Que é muito mais jogador que o André, e para mim foi também mais importante em 15 do que o André em 10, que tinha um baita time, que todo mundo jogava bem, o Marquinhos, que era muito bom jogador, melhor momento da carreira, quase todo o Wesley, quase todo mundo teve o melhor momento naquele Santos do primeiro semestre espetacular do time do Dorival Júnior em 2010. André Hennig já deu o Wagner Love contra o André. Vamos embora para o próximo, então. Não, acabou, agora acabou. Então já era. Então, obrigado, lindos. Fica aí, fica aí, fica aí. Sensacional. Essa é a melhor versão do André que eu gosto, e essa daí. Essa é a versão do André, é maravilhosa.